italiano que foi preso aqui em João Pessoa, o Rocco Morabito, lembra? Pois é, essa é a imagem do momento, do dia onde ele foi preso e levado, extraditado, hoje pela Polícia Federal. Esse aí é o vídeo divulgado pela Interpol, que mostra aí uma parte da operação para poder embarcar o criminoso aqui do Brasil de volta para a terra dele, deixou o Brasil numa aeronave aqui do nosso, aliás, de lá, do governo italiano, que veio para o Brasil só para fazer aí essa extradição, decolou lá de Brasília. Lembro para você, este daí, o Rocco, conhecido como tal do rei da cocaína, eu lembro da repercussão da prisão dele aqui, estava em João Pessoa como se nada estivesse acontecendo, num hotel, inclusive, bem curtindo aqui as nossas praias, quando ele foi descoberto pela Polícia Federal e foi preso, isso foi em maio de 2021. Sabe há quantos anos ele já era procurado lá, né, na Itália? Há mais de 20 anos, 23 anos procurado lá, né, no país dele, na Itália, fugiu para o Brasil e estava aqui curtindo o Nordeste, foi descoberto preso e agora, finalmente, né, história finalizada, voltou para a casa dele e vai pagar aí por todos os crimes e o principal deles, tráfico de drogas. Que coisa, né, gente? Foi bom. Bora, 12 horas e 2 minutos, ainda na área policial.